Fala aí galera, beleza? Ó, isso é chique hein Ainda nem sabe o carro que tem Hoje estamos só, estamos com garupa Estamos naquela novela ainda Do tal do cartão do Carrefour Calma neném O bagulho tá pago E os caras não dão baixa Saco isso mano Se não resolverem até semana que vem É Procon já era Tô nem vendo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Vamos lá. Só mala, hein? Vamos lá. Nossa, a vizinha do tiozinho aí tá surrada, hein? Minha nossa. 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 Minha nossa.